Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa está começando agora A gente não vai perder tempo, a gente já vai para o Sexta Marcha O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha Sexta Marcha eu vou começar com uma notícia sensacional da Fórmula V Porque a Fórmula V teve seus campeões definidos na semana passada Não poderia passar em branco, é claro Então a gente tem que falar do Lohan Guirinot Que foi o campeão do campeonato paulista, o principal O Augusto Santin levou o título na categoria Master Mas o destaque total é para o Wallace Martins da Fórmula V Júnior Porque ele mora na Brasilândia, em São Paulo Teve inúmeras dificuldades para poder correr Os amigos dele faziam vaquinha Vaquinha online para poder ajudar ele nas inscrições Até que ele conseguiu um apoio da empresa que faz os macacões da categoria Para ele poder, além de ter uma vestimenta legal, para poder correr a temporada toda Sem tanto perrengue financeiro E o cara foi lá e foi campeão Que sensacional, que espetacular isso É uma das histórias mais lindas de 2020 Mas disparado, Eric e Carlos Mano do céu Cara, total Sensacional Essa história é sensacional Vamos lá É aquela parada Que eu sempre falo Quando a pessoa está afim de fazer Ela realmente quer Ela dá um jeito Quando ela não quer Ela dá uma desculpa Ouvintes Isso não significa Que existe meritocracia Tá? Infelizmente essa história é só uma exceção Não é regra Mas Que bom que ainda existem essas exceções Nada de ficar condenando quem não consegue Porque um em um milhão conseguiu Tá? Quem aparecer na página falando coisa assim Eu vou bloquear Já dizia Rockball Boa Não aponte pra esse ou pra aquele a culpa Exatamente Cosplay da Gamow Vem quem não presta É... Vambora Que agora é hora da gente falar do Rally Rally Temos um campeão Porque não vai ter etapa final O Mundial de Rally Cross Cancelou a etapa De Nürburgring Que aconteceria nesse fim de semana Né? Devido a alta A segunda onda do coronavírus Na Europa Na Europa tem segunda onda, né? É, aqui não acabou nem a primeira Mas na Alemanha a coisa Na Alemanha a coisa ficou Antes que ficasse muito feia Eles bloquearam muita coisa Então não teve etapa de Nürburgring E com isso O Johan Christopherson Leva o título Da temporada A ele que vai correr Na Xtreme E no ano que vem Na equipe do Nico Rosberg Ele é O homem da equipe Agora falta definir Quem vai ser a pilota Da equipe de Nico Rosberg Ô saudade dos tempos Do Boteco, né? Que sempre As piadinhas De mal gosto Que rolavam Falavam que a pilota Ia ser o próprio O próprio Rosberg, né? Seu filho da mãe Só pra quem tá boiando, gente Há muito tempo Rolava uma piadinha Que questionava Se o Rosberg era ou não era Da mesma forma Como fizeram muito Com o Ralf Schumacher Gente, é só uma zoeira, tá? Aliás, nem de brincadeira Façam isso Exatamente A gente evolui, tá? Aliás, Eric Já que você Tomou a palavra pra si Também parafraseando Uma coisa que você dizia muito No mesa de boteco O chão tapete É, não Só parafraseando Chegou tua vez de falar Da Super Fórmula Bora Super Fórmula É bom que eu falo Super Fórmula Porque Cadê o Super Fórmula? Achei Fim da mãe Super Fórmula Pra etapa em Suzuka Primeira corrida Vencida por Naoki Yamamoto Seguida por Kazuki Nakajima Sim, esse cara ainda existe Exatamente Eu achei Pois é Eu achei que tinha sumido Mas não Tá aí Nada Você acha que um campeão De Le Mansome Sei lá Fechando o pódio Da primeira corrida Yuji Kunimoto Segunda corrida Vencida por Toshiki Oyu Seguindo por Nirei Fukuzumi E Yuhi Sekiguchi Classificação Caraca, na moral Eu queria entender uma coisa Eu nunca mais vi Você falando de Yuhi Hirakawa e Naoki Yamamoto Quer dizer O Yuhi Hirakawa nem aparece aqui E ele tá liderando ainda Que legal Pra ver o equilíbrio Não, mas olha só O Yuhi Hirakawa e o Naoki Yamamoto Empatados por 55 pontos Tomou Kinojiri 47 Nick Cass de 46 Sumiu também Próxima e última etapa Do Super Fórmula No Fuji Speedway No dia 19 e 20 de dezembro O Baderado vai falar disso Sim Ah vai Ô Eric Só uma coisa, cara Nessa prova de Suzuka No Super Fórmula Tentaram fazer 4 wide, cara Na primeira curva 4 wide Naquela primeirinha? Sim, na primeira curva Na curva do Mansell Na curva do Mansell E deu ruim pra um dos 4, né? Um dos 4 De pneu Carro capotado Sim E capotou lindo Mas saiu ileso Aliás Pode ser curva do Mansell Ou curva do Villeneuve também, né? Também O Jax passou reto ali em 96 Quando deu título pro Demon Hill Só pra dizer que nessa prova O Nobuharu Matsushita Que tava na Fórmula 2 E pediu demissão da MP Ele correu substituindo o Sérgio Sete Câmara Nessa rodada de Suzuka E deve correr em Fuji também Vamos mudar a vinheta Bora Nasca Nasca Tem alerta pra título, Carlos Sim, sim Em etapa No circuito Ricardo Tormo Última etapa Corrida número 1 Lassi Sorensen vencendo Com Loris Rezeman em segundo E Lucas Lasserri em terceiro Corrida número 2 Alan Day vencendo Com Stine Slong em segundo E Loris Rezeman em terceiro Corrida 1 final Alan Day vencendo Com Lassi Sorensen em segundo E Lucas Deixa eu ver aqui Opa Lucas Lasserri em terceiro Na última da última Corrida 2 final Loris Rezeman em primeiro Lassi Sorensen em segundo Nicolo Roca em terceiro Classificação final Alan Day campeão Com 431 pontos Alan Day melhor do que Como é que chama? Do que Rony Sani Ah não Isso aí não tem suba Eu ia falar que ele é melhor Que o Denny Hamill Olha só Olha só Carlos Olha só A minha sogra A minha sogra Com uma perna maior que a outra 85 anos de Aldi E Alzheimer em estado médio É melhor que o Rony Sani Vai Vai É que eu tô falando É porque o Alan Day Também é israelense Né? Por isso Cara, mas o Alan Day É melhor que o Denny Hamill Na minha opinião E ele já teve chance De correr na Náscara Americana Como sempre Aqueles Redneck do Inferno Não valorizam estrangeiros Nasceu no país errado Oi? Bem assim Nasceu no país errado Nasceu no país errado Pois é Lassi Sorensen em segundo Com 411 Loris Rezeman Mas em terceiro Com 390 O Alan Day Consegue mais um título De hoje logado? Não! Eu ia falar A Lond Day Melhor que o Lugano Quer dizer Tick Hicks Desculpa Ah, vamos mudar a chave Vamos pro turismo Turismo Hora do Super TC 2000, Eric Vamos lá Super TC Aí a página De fecha na minha cara Vamos lá Super TC 2000 Porque É Porque Aquela parada, né? Porque lá tem um monte de carro Lá tem um monte de carro E o argentino se importa Com o esporte motor Mais do que o BR A menos que ela tivesse O Adalte É Super TC 2000 Banos Ares Primeira clara Vencida por Julian Santero Seguido por Matias Rossi E Valentim Aguirre O destaque, claro Sétimo lugar De Robens Barrichello E vocês acham que o cara No final de fazer em casa Não, ele não tem E a gente gosta dele assim Classificação Matias Rossi 117 Agustin Campino No Canapino J 96 Julian Santero 72 Barrichello Aparece na sexta posição Com 44 pontos Homenageando O Vegano Próxima etapa Em Rio Quarto Dia 10 de janeiro Sim, agora as quatro etapas Restantes do campeonato Só em 2021 Então Feliz Natal Para a turma Do Super TC 2000 Eu vou falar da Porsche Cup Porque teve Ah não, para a Porsche Cup Eu tenho que mudar a vinheta É essa aqui Endurance Porque era o título Da categoria Endurance Que estava em jogo Com os 500 quilômetros De Interlagos A maior prova Da Porsche Cup Corrida vencida Por Fran Lara E Nelsinho Piquet Ricardo Batista E Lucas de Grasse Na segunda posição Alceu Feldman E Thiago Camilo Em terceiro Na GT3 A vitória ficou Com Jorges Frangulis E Gaitano De Mauro Foram décimo terceiro No geral Classificação final Do Endurance Alceu Feldman Só ele Campeão 210 pontos Nelsinho Piquet 190 Pedro Aguiar E Guilherme Sala 186 pontos O campeão Da GT Da Na classe GT3 Do Endurance Chico Horta E William Freire 208 pontos 208 pontos Numa sorte Danada Porque vários Tiveram problemas E eles Quietinho Conseguiram O título O que não deixa De ser merecido Os dois Andam muito bem Classificação final No geral O campeão O campeão Na geral Foi o Zeca Ferrer Com 349 Pontos Para a gente Terminar Carlos Martins De novo Alerta de título Sim ouvintes Dentro do circuito Inclusive Onde Esteve Franco Morbido Sim Inclusive Dentro do circuito Inclusive Na Parabólica Antiga Você é louco Não Eles são loucos Rolou um papo Lá Que estão querendo Reformar aquela parte Para poder ativar Para corridas Outras corridas Ali Entendeu Sim Para fazer exibições E tudo Existe uma ideia Realmente De dar uma Uma arrumada Só Interlagos Que não fazem Me aguardem Um zero Ah Lá vem Cara Na corrida Vencedor Sebastião G E Júlia Ingrácia Seguido Jotana Que Martin Arve Oja Em terceiro Dani Sordo E Carlos Del Barrio Já no WRC2 Mads Osberg Thorsten Eriksen Terminando Em P9 E olha Só WRC3 Andreas Mikkelsen Anders Jager Armland Um texto Melhor Que o WRC2 Sim E já não é a primeira vez Que isso acontece Sim E outra coisa Franco Morbidelli Correu essa prova Sim Já curtido as férias E teve um acidente Também meio intenso Nessa prova Os caras Brincam com o perigo Não é possível Ninguém se lembra Do RK É O RK Podia ir para o Franco Morbidelli Mula Sim Classificação final Tudo volta à normalidade No WR França Porque nos últimos anos Foi França 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 Estônia França Só para explicar para os ouvintes Nos últimos 17 anos São 16 títulos franceses Só quebrado pela Estônia Como o Carlos falou No ano passado Que tinha sido o título Do Titano Aqui do Martin Aveúrdia Volta à normalidade Carlos Martins Voltamos Na nossa programação normal Obrigado Boa noite Com certeza Horárez A nossa dupla brasileira Em 33º O que é sempre louvável Principalmente no ano Entrada para o Dakar 2021 Não Não peraí Antes de você falar do Rally Antes de você falar do Rally Dakar Deixa eu só falar uma coisa Eu e o Ogie Eu e o Ogie É que eu sinto muito Pelo Elfim Evans Merecia demais o título Até o Ogie Eu queria que o Elfim Evans Ganhasse o título Não foi tão triste Quanto a Porsche Em 2000 Quanto a Toyota 2016 Em Le Mans Não Aquele ano Jamais Rally Dakar Carlos Fala não Cara Que dói na alma Até hoje Dói Menos Menos é claro No Oscar Rodrigues Que ele está até hoje Comemorando Ah é né Mas ele tem Ele tem que pagar A dívida dele Claro Caloteiro O traje de baiana Está mais que separado Caloteiro Só vai para o céu Sem se vestir de baiana Bem assim E saiu a lista de entrada Dos carros Para a etapa De 2021 Do Rally Dakar E tem dupla brasileira Em equipe Mais do que forte Sim E que a Spinelli E o Cefiadade Vão pilotar Vão pilotar Um Mini Pela equipe X-Ride Eles vão com a Mini A chance Muito boa De uma brilhante Participação deles Sim Para pelo menos Eles garantirem Um top 10 Se não acontecer Nenhuma catástrofe Tomara Tomara Torcida nossa já Vamos fazer uma última Vinheta Vinheta de NASCAR Também com a bomba Que saiu Nessa semana Verdade Deixa eu soltar a trilha Então aqui Espera aí Porque a NASCAR Vai receber um visitante Ilustre Para suas fileiras Em 2021 Carlos Sim Santino Ferrucci Vai correr 20 etapas Da Xfinity Series No ano de 2021 Praticamente todas Pela equipe Sim Pela equipe Auer Motorsports Junto com o Brett Moffitt Sim Porque o Brett Moffitt Vai correr só algumas provas Na Xfinity Vai disputar mesmo A temporada Da Truck É bom Bacana Para o Santino Ferrucci Que é jovem ainda Amanhã velho será? Oi? Amanhã velho será? Amanhã velho será Nossa Não Ele está tendo a chance Ele está se recuperando Sim É aquele que ainda tem Tem que passar um bom tempo No purgatório Tem Mas ele está se redimindo Pois é Por falar em se redimir A gente vai se redimir Com nossos queridos ouvintes A partir de agora Porque vai ter Personagens da história Aí Os grandes nomes do Esporte a motor Agora no quadro Personagens da história Personagens da história Riders on the stone Acho legal essa musiquinha Eu escuto essa música Eu lembro do Eric Que lembra do Da Dando música de jogo Só para Para quem está boiando Para os novatos também É sempre Às vezes é bom Para você falar um pouco isso Porque sempre tem Tem os veteranos Mas tem os novatos Que às vezes estão acompanhando agora Para quem está boiando Tem a É a primeira música Que toca no Need for Experience The Dog 2 Que é um remix Da música Riders on the stone Não sei de quem De quem que é a versão original É um remix que fizeram Bem hip hop Que é a tocada Das músicas daquele jogo E o começo dessa música Lembra 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 bastante realmente Aí eu acabo associando É o que eu sempre falo Toda vez que começa essa música Eu acho que eu não toque Já lembra Pelo menos é uma boa referência Carlos Martins Quem é o personagem de hoje? O personagem de hoje Ia ser da semana passada Que a gente Ia fazer uma Um mix Hermano Devido A que a gente Linkou Maradona Com Adalto A gente vai falar Sobre um piloto Que também é linkado Com Adalto A gente vai falar Sobre Henrique Mancilla Piloto Nascido em 14 de fevereiro De 1958 Onde Ele foi O principal rival De Ayrton Senna No início dos anos 80 Na fórmula Ford De 1600 Na A fórmula Ford De 1600 Era No ano de 1981 A imprensa Inglesa Chamavam de Feras Latinas Era ele O Mancilla O Ayrton E o Alfonso Toledano Mexicano Os três Trituravam a concorrência Na época E naquele ano O Mancilla Lutando de forma Ferrenha Com Senna E acabou terminando Com um vice No ano seguinte Ele subiu Para a Fórmula 3 Assim como Seu companheiro Do outro lado Do Rio da Prata Só que aí Ele correu Pela West Surrey Também Junto com o Adalto E também Lutou até o final Explicando Para os ouvintes Adalto é a forma Engraçada De falar Da Ayrton Senna É Ele lutando Pelo título Em 82 Só que aí A grana Que ele tinha De fundo Acabou sumindo Por causa Das tensões Que aconteceu Na guerra Das Ilhas Malvinas Eu sabia Que tinha alguma coisa A ver com aquela Infame guerra Daqueles imbecis Dos ditadores Argentinos E pensa Na figura dele Argentino Correndo Num campeonato Inglês De Fórmula 3 Dentro, né? Eu não sei Como não botaram Ele para guerrear Era bem a cara Duvidela Fazer isso Ah Eu acho que Não passou Não chamaram Qual da idade Vamos colocar assim Em 83 Ele acabou Competindo Algumas provas Na Fórmula 2 Pela Gresham Racing Onde ele conseguiu Só dois pontos Conseguiu um P5 Em 84 Ele acabou Vendo que não ia dar Muito certo Na Zoropa Foi para o Zéua da vida Correr Canaan Com a Marcha E a Toleman E aí Com o desempenho dele Que foi legalzinho Até em 84 Em 85 A Remmel Garner Chamou ele para correr Três provas Na Indy Onde ele aconteceu O melhor O melhor resultado dele Foi em nono Na pista de voo Da América Sempre a Cart Lake Para contar boas histórias Né Carlos Sim Sempre Para contar boas histórias Sabe o que ele foi fazer Depois disso Meu Deus Estou até com medo De escutar Mas diga Ele foi Ele virou Explorador De ouro e diamante Na Libéria Meu Deus do céu E aí na Libéria Naquela época Onde tipo Matava para comer Sequestraram ele Ele ficou Cinco meses Desaparecido Meu Deus Na época da guerra civil Na Libéria Deve ser por isso Que o EA Foi para a Itália E começou a mandar bem Por lá né Será né Provavelmente É O menino Menino Jorginho Voltou para ser Presidente do país Também Também Ah meu Deus Tem umas coisas E o mais Depois que ele foi Liberto Ao invés do cara Tipo Ah vou embora Ele continuou Trabalhando lá Por alguns anos Ainda Antes de voltar Para a Argentina Eu acho que tinha uns Parafusos a menos Nos dias atuais Ele trabalha com esporte Motor na Argentina Como piloto e consultor De alguns times Além de outras Cozitas Outras coisitas Não dá para duvidar Mais nada Daqui a pouco Passa o massa Chefe Argentina Ele está lá Cozinhando Tá Não duvida Ah meu Deus Esporte Motor Foi o que eu Comentei ontem Com o Vinicius Alves Pode mudar Música Quem não gosta De corrida Bom sujeito Não é É ruim da cabeça E doente do pé Ah e aquela coisa O Thiago O Thiago Marques Não virou piloto De helicóptero Em Abu Dhabi Sim Não e aí Histórias tem um monte Também né Inclusive o contrário De outros totalmente Estranhos Que vem para o Esporte Motor Viu Cristiano Oliveira Automobilismo É esporte Tá Ele resolveu Tipo Jogar um nível Mais hard né Virar explorador De ouro e diamante Na Libéria É febre do ouro Para ele Daqui a pouco Ele aparece Nos programas Vamos lá povo Encerrando O bloco Com homenagem Mais que bem feita Ao Ao irmão Essas histórias É que são O apelido dele Era Kiki Kiki Mansilha Kiki Mansilha É que é sempre bom Contar essas histórias Aleatórias De gente que não foi Tão famosa Assim É sempre muito bom A gente contar Esse tipo de história A gente vai para o intervalo E daqui a pouco A gente volta Tchau 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 Tchau